do Carlos Jordi, que tem um tempo regimental de três minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero falar com todos que nos acompanham através da TV Câmara e todos os deputados. O que é mais importante, quais são os direitos mais importantes para a pessoa? A gente ouve muito sobre retirada de direitos, que devemos lutar pelos nossos direitos, mas quais são os direitos mais importantes do ser humano? Nós, conservadores, nos baseamos sempre sobre os direitos naturais da pessoa. O direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. E por que estou falando a respeito desses três direitos? E aqui quero destacar o direito à liberdade, que é um direito que está sendo atacado frontalmente por certos setores através de projetos que querem, através de um viés da justificativa de proteção da saúde pública, de um viés de proteção sanitário, tirar esse direito tão importante que é o direito à liberdade. O projeto de lei 1674-2021, que cria o tal de passaporte sanitário, se é uma afronta às liberdades individuais, uma afronta às liberdades dos indivíduos, à liberdade de locomoção. Nós somos favoráveis à vacina. Eu mesmo sou autor do projeto 1208-2021, que foi aprovado aqui nesta casa e vai para o Senado, que institui um programa para desenvolvimento de vacinas nacionais, mas ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. As restrições à nossa liberdade já estão previstas em lei. As restrições são quando, por exemplo, o cidadão comete um crime e aí sim ele tem que ser encarcerado, tirado da sociedade, do convívio da sociedade e não no momento em que há uma pandemia e estamos sim preocupados em vacinar a população, mas não se pode obrigar o cidadão que não queira se vacinar, como está sendo feito através do projeto de lei de um senador do meu estado do Rio de Janeiro, que me envergonha e podem ter certeza. Passou lá no Senado, mas não contem com o meu voto aqui na Câmara. Aliás, não com o meu voto. Contem com a minha obstrução aqui na Câmara dos Deputados. Lutaremos para reprovar, rejeitar o projeto de lei 1674-2021 que institui essa afronta das nossas liberdades individuais, que é o passaporte sanitário, que coloca diversas limitações à locomoção do indivíduo no Brasil. E o presidente Bolsonaro também já disse que, se aprovado, irá vetar. Não esperava mais nada, além disso, do meu presidente, mas podem ter certeza que aqui vai ter luta, aqui vai ter guerra para reprovar esse projeto.